Puxa, Candice, conhece bem seu bichinho de estimação. Você é a dona mais responsável que eu já vi. Sou sim. E já que está aqui, eu posso ver... Uma casa maluca! Caramba, os seus irmãos são demais. É, demais mesmo. É poltrona ou não é? Com cabelo até o pé. Sua irmã vai estranhar quando tudo flutuar. Vivendo numa casa maluca. Vivendo numa casa lelé da cuca. Quantas são um milhão? A mesa não está no chão. Com a banheira pra dormir, com a cabeça de um guri. Vivendo numa casa maluca. É melhor fazer seguro contra enjoo e muvuca. Inclinação, repouso não. Parede assim, de borracha sim. Uma tonelada só de pena ao papel. Divirta-se em casa e puxa pra aluguel. Caramba, com diversão. Vivendo numa casa maluca. Vivendo numa casa com sinuca. Eu quero apresentar o Davi primeiro. Ele é marinheiro, tem cabelo maneiro. Vivendo nessa casa mamá. A vida nessa casa é duplo drama. Enquanto ainda estamos nesse assunto um yama. Está com meu pijama e todo mundo o ama. Está vivendo numa casa maluca. Super divertido, né Candace? Não.